Oi pessoal, a gente está aqui na loja da Diras, no Shopping Morumbi, participando do Bullstock e eu falei um pouquinho sobre alimentação e performance. Confere aqui o que foi, se você tem dúvidas, deixa aqui nos comentários e não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. A suplementação, ela depende da quantidade e da intensidade dos seus treinos, tá? Normalmente, se você treina meia hora por dia, um dia sim, um dia não, não tem necessidade. Se você tiver com uma dieta bem balanceadinha, não tem necessidade. Agora, se você estiver realmente treinando de verdade pra uma meia maratona, pra uma maratona, pra uma ultramaratona, pra um Ironman, você precisa suplementar com whey. Ou se você estiver fazendo uma dieta muito restrita, aí a gente pode usar mão do whey pra atingir os níveis de proteína que a gente precisa sem precisar incluir mais comida, entendeu? Então, isso depende de pessoa pra pessoa e depende da quantidade que você tá treinando. O whey, a gente gosta muito de usar ele depois do treino, um whey de absorção rápida, porque ele vai ajudar nesse processo de restauração das fibras musculares que você usou e lesionou durante esse treino. Então, existem até alguns suplementos que eles já são uma combinação de 4 pra 1 de carboidrato com proteína e mais BCAA, glutamina, alguns aminoácidos também, justamente pra serem usados após o treino pra ajudar nessa recuperação. Esses suplementos eu gosto de usar também antes do treino, porque eles já são uma combinação bem completinha do que você vai precisar ali antes também. Então, tem gente que não gosta muito de comer, tem gente que se sente mal de comer antes do treino, mesmo comendo uma hora antes, meia hora antes. Aí é uma das situações que a gente costuma usar o whey. Então, e principalmente esse tipo de whey, esse tipo de produto que tem whey e carboidrato junto. Então, assim, isso vai depender muito da quantidade de treino, da sua rotina, do seu gosto também, né? Porque tem pessoas que realmente falam, não, não quero, não gosto de usar suplemento. Tudo bem, então talvez a gente vai ter que forçar um pouquinho mais nos alimentos, nas quantidades, na divisão e fique um pouquinho enjoativo isso. O suplemento, ele dá a opção da gente trabalhar em algumas situações que comida não caberia, entendeu? Então, o whey é um dos suplementos que a gente mais utiliza e que mais surto tem efeito para realmente evitar essa perda de massa muscular e até o ganho de massa muscular nos casos de quem quer ganhar peso, quem quer ganhar músculo, né? Outro suplemento que é muito interessante para quem come é o BCAA, são também uma combinação de aminoácidos, é a leucina, isoleucina e valina e eles, além de ajudar a acelerar a recuperação da musculatura, o BCAA, ele impede aquela dor, ele diminui aquela dor que a gente tem depois de um treino muito intenso, depois de um treino muito longo. Então, ele ajuda a diminuir aquela sensação de cansaço, de dor após o treino, nos dias seguintes do treino e ele ajuda a recuperar essa musculatura mais rápida. E tem aquela questão da fadiga central também, que é uma das causas de queda de rendimento. Por que que acontece essa queda de rendimento? O que que é essa fadiga central? Quando a gente começa num treino longo, depois de uma hora, uma hora e pouco, a gente começa a aumentar muito a produção de serotonina. Nessa situação, a serotonina não é interessante. A serotonina, o excesso de serotonina durante o treino, ela causa uma queda de rendimento. E os trabalhos mostram que o BCAA usado durante o treino, impede a entrada do triptofano na barreira hematoencefálica e diminui a produção de serotonina. Então, ele retarda essa sensação de cansaço e de fadiga durante um treino e uma prova longa. Então, é uma outra situação que a gente pode usar a suplementação também. Mais um suplemento muito interessante que a gente usa bastante é a glutamina. A glutamina também é aminoácido e ela é muito interessante para evitar, para melhorar a imunidade. Quando a gente começa a treinar muito, treinos muito longos, treinos muito intensos, e normalmente o pessoal não quer ganhar peso, então diminui a ingesta de calorias, acaba caindo muito a imunidade. E a glutamina é um dos suplementos que a gente usa bastante para melhorar a imunidade de um atleta, um atleta maduro, de um atleta de elite. Esses são os principais suplementos que a gente tem e que tem comprovação que realmente funciona. A gente tem também aí, que nem eu falei, o suco de beterraba, que é considerado um suplemento alimentar que, usado antes das provas, até meia hora, 15 minutos antes de treinos e de provas, aumenta a produção de óxido nítico. Então aumenta a vascularização do músculo, chega mais sangue no músculo, chega mais oxigênio, você consegue trabalhar melhor. Então esses são suplementos que realmente tem comprovação que fazem diferença. Se você for ver em uma loja de suplementos, tem um monte de coisa, um monte de opção, mas que não são coisas assim que a gente realmente pode bater o martelo e falar que a gente vai fazer toda a diferença no seu rendimento, entendeu? O que me perguntaram também lá nas questões do Instagram foi sobre a creatina. A creatina, ela é um suplemento ergogênico que melhora a performance, só que a questão da creatina é que ela aumenta a hidratação na musculatura. Então ela aumenta também um pouquinho o seu peso, só que os trabalhos mostram que a creatina é muito boa para a explosão. Então para corredores a creatina é muito legal para o cara que faz aquelas provas de 100 metros, 200 metros, até 5 quilômetros. Ela vai ajudar, ela vai dar mais força para essas corridas de explosão. Agora, para a endurance, para provas acima de uma hora, não tem muito benefício, não. Pode até acabar atrapalhando justamente porque ela causa esse ganho de peso por aumentar a hidratação, aumentar um pouquinho o máximo muscular. Então assim, esses são os suplementos que o pessoal mais questiona e mais tem dúvida e acabam usando por indicação do professor, do amigo, não sei o quê. E às vezes não sabem nem usar direito em que momento, em que horário, né? Mas eles podem ajudar bastante se você estiver realmente treinando bastante e se alimentando direitinho. Música 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 Música